Música Um prazer cada vez com os raros A época dinâmica no tanque de guerra Vai dar esse eterno Um dia que convém Abre os estados, caras e baralho Grandes negócios, pequeno empresário Muito prazer E chame de hortão Toda a dor As casas perdidas O bem Até pode ser Abre os estados, caras e baralho Super! Tava de saudade de tocar aqui Esse palco aqui é um festoso, muito bacana Como dessa noite também Muito obrigado pelo carinho de vocês Por um pedaço de pão Por uma história pra contar Por acaso, por um tris Só pra contrariar Tua direção Tua mão a indicar O rumo certo O caminho mais curto O caminho mais curto Não vou agora não Não quero te encontrar Não preciso me perder Como preciso de ar Perder rumo é bom Se perdido a gente encontra Um sentido escondido Em um lugar Evolva-me O que você levou Leva-me contigo Comenta-se contigo Comenta-se contigo Comenta-se contigo Comenta-se contigo Eu sinto mistério Peras mesmas ruas Não trago mais Não tenho mais Não consigo pegar O que você sabe? O que você sabe?